Quanto? Pera aí, pera aí. 50. 50, 50, 50. 55. 56. Dá, meu amigo, a minha mão de delinei. 60. 60? Tá linda, hein? 60 reais. 60. 65. Ó, é o seguinte, hein? 60, 70, 70, 70. Ó, não é? O primeiro suco que vai servir é ela, hein? 60, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 100 aqui.